O Zanahá, O Zanahé, O Zanahé, O Zanahá Vamos cantar prova de amor Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Eis que eu vos dou o meu novo mandamento Amai-nos uns aos outros como eu vos tenho amado